Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Vocês estão vendo aí, ó, Rodrigo, essa parada tá em inglês, é verdade, mas sei que vocês são inteligentes pra caramba Isso aqui a gente tá falando de um unboxing, abrindo a caixa, né, de uma estação de solda Eu peço que a diretora suba a câmera aí pra vocês verem, olha o tamanho disso, olha o tamanho dessa caixa A minha mão não é enorme não, tá, mas eu quero dizer pra vocês que é uma caixa pequena, muito pequena Pra uma estação de solda aqui dentro, aqui dentro, ó, tem uma estação de ar quente Que é a pistola que sopra ar quente mais o ferro de solda, tá Ela é uma estação de retrabalho de componente SMD Pessoal, então vocês veem o tamanho da caixa Normalmente a gente tem aí, olha isso aqui, ó, com uma régua Temos, ó, 25 centímetros na caixa 25 centímetros aqui de comprimento E temos aqui de largura, olha isso aqui 16 centímetros, pessoal E de altura temos 8 centímetros, pessoal Ou seja, pra uma estação de retrabalho, essa caixa é muito pequena Porque, vejam vocês como é uma estação que a gente já tem aqui na outra bancada Olha lá, olha o tamanho daquela Yaksun lá Já tem review dela, né? Já tem, tem a Banis aí, review no canal Mas olha o tamanho dessa estação de retrabalho Já tem vídeos no canal falando sobre ela E olha essa caixa Então vamos abrir Vamos pra esse unboxing aqui Tá, vamos ver qual é Rodrigo, mas que estação é essa? Essa aqui é uma JCD8898 Chinesa, é verdade Tá De 750 watts de potência, ó É uma JCD8898 Vamos abrir e vamos parar de papo Ah, e já convido aí a quem gosta desse tipo de vídeo e tal Se inscreve no canal aqui embaixo Clica no sininho pra receber notificação Dá o teu joinha pra dizer Ó, eu gosto desse tipo de vídeo Porque o YouTube não anda notificando quem não clica no joinha, tá? Então, mais um aviso, eu repito aqui é A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos são Pessoas que não são inscritas no canal E outra Tem aqui, ó Pra virar membro do canal Uma contribuição aí de 99, sei lá 2 reais, 99 por mês Ajuda muito E também agora tem aqui um novo botão Que deve estar aqui embaixo, ó Chamada assim, valeu Cara, aquilo ali, ó É tipo Quero bater palma O vídeo foi bacana Me ajudou Eu convido vocês a conhecerem Vamos lá, ó Ah, tem coisa aqui ainda Tá aqui, ó Vocês veem, a tomada vai ser 110 volts Que a minha região aqui é 110 volts E o S deve ser tomada dos Estados Unidos Mas, olha, a gente usa adaptador Tô aí, ó Tô abrindo a caixa aqui na frente de vocês O que a gente tem aqui? O ferro de solda, né? Olha aí, ó Como eu falei pra vocês, ó JCD Não sei se dá pra ler Dá pra ler aí, diretor SSD É SD safe Tá O plug do cabo Vamos lá Tirar daqui Pra vocês verem melhor Borracha Ponta protegida Vamos tirar essa parada aqui Essa camisinha pra ver Olha que legalzinha A pontinha Fina, né? Fina Não tão fina Mas Interessante Porque muito fina também Não Não ajuda muito Porque ela amassa JCD SD safe Não, aqui não é borracha Aqui é borracha Aqui é borracha E o tipo de conector, ó Vejam É tipo o que tem ali lá da Iaxum, ó Isso aqui provavelmente em rosca Beleza Aqui é o O ferro de solda O que mais a gente tem aqui? Cabo de força Ah, tá aí Padrão americano Vocês veem aqui, ó Esse é o A questão, ó Vou ter que usar adaptador Ela não tem padrão Brasileiro Beleza O que mais a gente tem? Olha isso aqui, ó JCD Warranty Card Ou seja Cartão de garantia da marca Legal, interessante isso Olha isso aí, ó Sei lá Tá escrito o que ali, ó Garantia Bonitinho, né? Como se a gente pudesse usar Mas Não riam aí, não Beleza Pessoal, agora isso aqui é a estação de solda Cara, olha o tamanho dessa coisa Aqui Tá Olha aí Metade da caixa Aqui a gente tem as ponteiras Da estação de sopro Ó Vejam vocês Não vou tirar daqui não Porque Precisa Pode ficar muito longo Bico fino Parafuso Bico fino tá aqui Olha aí que legal Nem a minha Yaksun veio com esse tão fino aqui não Isso aqui que eu não achei que ia vir bacana E não veio mesmo Mas olha aqui Isso aqui A gente vai ter que Dobrar isso aqui para cima Isso aqui Pelo menos vai com a esponja vegetal, né? Que é só molhar Mas dobrar isso aqui para cima Para apoiar o ferro de solda Bem vagabundinho Comparado ao da Yaksun Parece com aquele ali, né? É, bem vagabundinho Tipo aquele ali, ó Tipo esse aqui Tá Mas é melhor que esse aqui Mas é parecido, tá? Não é igual o da Yaksun Mas tá bom Tem o suporte para o ferro de solda Agora aqui Tá aqui o soprador Olha aí O soprador térmico tá aqui Esse cara aqui é interessante Ó E ele segue o mesmo padrão da Yaksun Que eu tenho ali Mesmo modelo Mesmo tudo, ó E o padrão de conexão Talvez sirva até no Yaksun Não é borracha não A diretora tá tentando ver Isso aqui é plástico mesmo Ó Olha o conector Mas segue aquele padrão Daquele lá Olha lá O soprador Tá Só que lá tem uma borracha ainda aqui Esse aqui não tem Mas beleza, ó Olha aí E aqui tá a estação Acabou a caixa, ó Tá vazia Tá vazia Acabou E aqui tá Tudo Olha isso aqui Pessoal Olha isso aqui Essa estação de solda Cara, olha a minha mão Diretora, pega de longe aí Olha aí Olha o tamanho, pessoal Olha o tamanho disso Ah, Rodrigo Mas peraí Por que ela é desse tamanho, pessoal? Porque ela é a chaveada Ela não tem um transformador aqui dentro Que pesa bastante Olha isso aí Aqui a creditura Que seja pra ferro de solda Aqui para o soprador térmico Temperatura Configuração JCD8898 Eu vou dizer mais Quem quiser ajudar o canal aí também A gente ganha aqui Dois centavos De dólar Três centavos Clica no link Que eu vou tentar deixar aqui abaixo Que é o programa de afiliado Lá da Banggood Porque esse aqui foi adquirido lá na China E eu vou dizer o seguinte Fiquei surpreso Porque esse aqui chegou em menos de um mês Cara E olha que a gente está aqui na região norte do Brasil Esse aqui chegou em menos de um mês E eu fiquei muito surpreso Tá? Olha aqui Legalzinho Conexão Justamente Para ferro de solda E para O soprador térmico Uma outra coisa que Eu quero mostrar pra vocês é Ela vai Ela pode ir pendurada na parede Olha isso aqui Ela vem com isso A gente prende Para ela pendurar na parede E ficar lá Uma outra coisa interessante é Isso aqui me parece que tem um imã aqui E ele esfria Também Só pelo fato de pendurar Tipo o Yaxun Entendeu? Ela vai esfriando É maior do que o próprio Realmente A A A pistola aqui de O soprador térmico Hot Ele é maior do que a própria estação E Uma outra coisa Boa É isso aqui pessoal Ela tem dois interruptores Ó Ó Ou seja Um controla O ferro de solda E o outro controla O soprador térmico São Interruptores independentes Você não precisa utilizar os dois Tá? Quando liga A parada na tomada Ou a parede na tomada Ele já energiza tudo Então Eu acho isso aqui Interessante Pessoal Mais uma vez Olha o tamanho Essa estação de solda JCD 8898 SD safe Ou seja Energia Eletrostática E te falo Tá? Achei muito interessante Tá aqui a tomada Ela tem um fusível aqui Entende? Para Proteger E eu vou falar Seguinte Talvez a gente faça um review Dessa máquina aqui Assim que a gente ligá-la Esse aqui é só um unboxing Mas eu acho que é muito interessante Tá? Tem um respirador aqui atrás Né? E eu fico surpreso Muito mesmo com esse tamanho Pessoal Porque isso aqui Cara Basta a diretora falar Olha o tamanho da Do soprador térmico Olha o tamanho da Parada Tá? Se tiver alguém aí Que já adquiriu Se alguém Fala pra gente Se alguém aí tem em casa Dá teu feedback aqui embaixo Dá teu feedback aqui embaixo nos comentários Se inscreve aí no canal Deixa o teu joinha E E Clica em valeu Doa um valor aí pro canal Pessoal Porque é o seguinte Tudo que vocês doarem pro canal Vai ser utilizado pra recomprar produtos pro canal Isso aqui é a Bangu de não nos deu Tá ok? Então é isso Fica aí Mostra pra eles diretor aqui De modo geral Tudo que vem nessa caixa Com a estação E pessoal Eu não posso falar pra vocês Se isso aqui É excelente produto Porque ainda não utilizei Vocês estão no que eu acabei de abrir Esse é o unboxing E se você quiser aqui Um review Dessa máquina em funcionamento Deixa aqui embaixo Porque isso dá força pro canal E eu sei Quem quer Quem não quer Se for minoria Infelizmente a gente não vai conseguir gravar Mas se for maioria A gente bota pra frente Toma um tempo E grava Tá bom? Ferrinho de solda Interessante Boa Envergadura Parece uma caneta Aqui Certamente Ele Desata a racha Pra tirar resistência Então é isso pessoal Ficamos por aqui Um abraço Deixa teu joinha Se inscreve no canal Clica no valeu Doa aquele valor Clica no link aqui embaixo Que você vai direto Para adquirir Essa mesma máquina Pra tua própria bancada Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau